A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde de Curitiba, cumpriu na manhã desta terça-feira, 16 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso responsável por fraudar licitação de medicamentos. As investigações tiveram início assim que a Secretaria Estadual de Saúde percebeu irregularidades e repassou para a polícia investigar o caso. A César fez um levantamento, teve um alerta de um dos hospitais sobre aquela medicação, porque ela é uma medicação que vem em uma caixa, ela se chama imunoglobulina, certo? Para que serve? Para controlar o sistema imunológico. Essa caixa dessa imunoglobulina já tinha tido um aviso da Bayer, porque ela vem como Bayer, falando que não produzia esse medicamento, nunca produziu. O cumprimento dos mandados aconteceu simultaneamente em Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Realeza, Bom Sucesso do Sul e Pinhal de São Bento. A operação contou com o apoio do Ministério Público do Paraná e a Vigilância Sanitária. De acordo com o que apontou a investigação, a empresa fraudou uma licitação de 6 mil frascos de imunoglobina humana, avaliados em mais de 10 milhões de reais. A medicação é indicada para diversos tipos de tratamento, como leucemia, doença autoimunes e para pacientes recém-transplantados. Após a constatação, a Secretaria Estadual de Saúde determinou a suspensão e o recolhimento dos lotes que já haviam sido distribuídos nas regionais de saúde e hospitais no estado. A polícia não divulgou o nome da empresa e nem das regionais que receberam os medicamentos. A partir do momento em que entrega essa medicação falsificada, em que existe essa medicação falsificada, ele incorre a essa associação criminosa ali, os suspeitos incorreram nos crimes de fraude à licitação e também no artigo 273 do Código Penal, que é a parte de medicação falsa. Em Francisco Beltrão, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na empresa responsável pela distribuição. Após a conclusão da investigação, o responsável poderá responder por pelo menos dois crimes. Crime 273, que é a falsificação de alteração de medicamento, ainda que não se comprove que a empresa que falsificou o fato dela entregar, ainda mais no procedimento licitatório, esse medicamento para a Secretaria já configura e o crime de fraude à licitação, porque era vinculado à licitação. Tanto o contrato, quanto o pregão, quanto o termo de referência, previa a imunoglobulina da Grifols. E não era da Grifols. Na verdade, nem da Bayer é. Então, não era imunoglobulina.